Bom dia! Como você está? Como é que vocês estão? Estou bem e espero que vocês estão tão bem também, ok? Eu estou muito bem e espero que todos estejam bem também. Eu quero começar parabenizando a todos que me enviaram as tarefas durante a semana. Estão todos de parabéns. E os que não estão enviando ou que não enviaram, ainda dá tempo de enviar. Ainda dá tempo de enviar não só o da semana passada, como também o da primeira semana que eu passei, tá? Desse mês. Dá tempo sim. É bom que a nossa nota, gente, é baseada na participação de vocês, tá? A nota de vocês é baseada na participação de vocês através das videoaulas e das tarefas, tá bom? Então, é importante vocês me mandarem. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso Chapter 5, né? Nosso Chapter 5, a gente fala de fruits, né? Não só de fruits, não só de frutas, né? Mas também de foods, né? De outras comidas. Então, hoje a gente vai ver essa parte aqui, ó. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui no nosso vocabulary. Do nosso vocabulary, a gente viu fruit, salad, né? Falada de fruta. Water, que é água. Ice cream, que é sorvete. Cookies. Biscoito. Milkshake, que é... Nosso milkshake a gente já conhece aqui já, portuguesou, né? Seafood noodles, que é aquela macarronada com o prato fruto do mar, né? Pizza, que a gente também já chama de pizza aqui, né? French fryers, que a gente chama de batata frita. Nuggets, que a gente também chama de nuggets aqui. E o lemonade, que é a nossa limonada. Também nós temos o nosso vocabulário. Vou pegar a canetinha aqui. Nós temos aqui o nosso cardápio, né? O nosso vocabulário de cardápio. Que tem o quê? Main dishes, que é o quê? Prato principal. Aqui tem o special menu, né? O menu especial. Nós temos os drinks, que são as coisas que a gente toma, né? E as desserts, que são as sobremesas. Tá? Ele também faz parte do nosso vocabulary. E hoje a gente vai dar início à parte de grammar, tá? Na página 78. Então, open your book at page 78. Abra um livro na página 78. Nessa página, nós começamos ela aí com um diálogo, né? De listen and practice. Pra gente ouvir e repetir. How much is it? Nós vemos aí que se trata de uma imagem onde temos rapazes em um restaurante, né? E tem um garçom atendendo. E o rapaz pergunta pra ele. How much is it? How much is this? Quanto é isso? Quanto é isso? E o garçom responde. It's twenty dollars. It's twenty dollars. É vinte dólares, né? Então, a nossa grammar de hoje, que a gente vai aprender a fazer, é falar isso. Perguntar quanto custa e falar os preços, tá? Ou seja, vai precisar do vocabulário de numbers que a gente estudou. Em outra oportunidade, a gente vai precisar dele, tá? Eu coloquei aqui traduzidinho, caso você queira copiar, pra ajudar você a fixar bem. How much is it? Quanto é isso? It's twenty dollars. Isso é vinte dólares. Aí, se você quiser copiar, dá a aula na aula e copia. Aí, na página de vocês, setenta e oito, nós temos aqui, ó. Vocês observem vários numbers, né? Que são os preços. Por isso eu falei que a gente vai precisar do conhecimento dos numbers. Vai precisar lembrar dos numbers, tá? Em geral, quem não lembra, dá uma pesquisada pra poder relembrar, tá bom? E aqui nós temos a moeda. Deixa eu pegar aqui a caneta, peraí. Just a minute. Ó, nós temos a moeda em real e em dólar. E aí a gente tá, e aqui ele tá explicando justamente como é que escreve o preço, né? Em inglês. Olha só, no real. Um real e cinco centavos, essa é a primeira, né? Como é que escreve? One, olha o number one. One real and five centavos, tá? Um real e cinco centavos. Essa segunda. Dez reais e cinco centavos, né? Ten reais. Pode ser bem em português mesmo a questão do real e de centavos, tá? Ten reais and thirty centavos. Tá? Observem que sempre tem o and, tá? Que é o i, né? Entre o real e o centavos. Aqui no dólar. O dólar é o que a gente usa lá nos Estados Unidos, né? Aqui um real, ou one dollar, um dólar e cinco centavos, tá? Lá fala cents, tá? É, vai ficar como? One dollar and, olha o and, five cents. Olha a diferença. Lá usa cents, aqui é centavos, tá? Aqui é reais e lá são dólares, né? Dólar. Tá? Então a gente vai precisar do conhecimento dos numbers. De como escrever os numbers in English. Ok? One dollar and five cents. Aqui. Dez dólares e trinta centavos vai ficar como? Ten dollars. And. Thirty cents. E aqui por último nós temos vinte dólares e quarenta e três centavos. Vai ser como twenty dollars and forty-three cents. Ok? Então não tem segredo. O nosso assunto é aprender a perguntar e responder sobre preço do cardápio. Né? Que é o que a gente tá estudando, que é essa parte de foods, né? Pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu voltar aqui. Então, se eu pergunto pra você. Deixa eu só pegar aqui a canetinha de novo. How much is it used for? For example, vinte e cinco dólares. Como é que eu sei que é dólares ou é real? Pelo símbolo aqui, ó. Veja que o símbolo do real é o R e esse cifrão aqui, que a gente chama esse Szinho, com esse negócio no meio, de cifrão. E o do dólar é só esse cifrão aqui. Só o do S, tá? Eu quero... Eu pergunto pra você. How much is it? E isso tá escrito assim, com esse cifrão. Só com o cifrão e vinte e cinco. Como é que eu vou falar isso em inglês? Eu vou falar... It is twenty five dollars, né? Diz que fosse em real. E eu sei o quê? It is twenty five reais. Tá ok? É muito fácil o nosso assunto, gente, ó. Basicamente isso aqui, o how much is it, com o it is, tá na na, a quantidade de numbers, né? A quantidade de preço, né? E aí você vê, de acordo com o símbolo, se é cifrão ou real, se é dólar ou real. Tá ok? Mais uma vez, já lembrando, não esqueçam. Main dishes, anotem até no livro. Main dishes, aqui na parte do vocabulário. Main dishes, significa o quê? Prato principal. Drinks, significa o quê? Bebidas. Desserts, significa o quê? Sobremesa. Por que que eu tô falando isso? Porque na tarefa de casa, que eu passei aqui, você vai precisar desse conhecimento. Tá bom? Também. E observem que na tarefa de casa, que eu vou passar aqui, que é a página 79, 80 e 81, a gente vai precisar, ó, desse conhecimento de numbers pra gente poder fazer aqui as questões. Eu quero ver isso tudo respondido corretinho. Ou não, né? Se você não souber, não tem problema. Responda do jeito que você sabe que isso é correto. Tá? A página 79, 80 e 81, pra vocês praticarem essa parte do grammar. Tá bom? So that's all for today, my baby. See you soon. Bye, bye.